O auditório da Fregonçal de Azevedo ficou por concluir devido à paragem das obras da Parque Escolar. É nitidamente um projeto que vai fortalecer e vai enriquecer a escola em primeiro lugar, mas também toda a comunidade envolvente. É um projeto para todas as escolas do agrupamento da Fregonçal, mas também é um projeto essencialmente para pais, alunos e professores. Um projeto para a comunidade, um projeto para todos. O projeto que apresentámos ao Açamento Participativo visa equipar o auditório da Fregonçal de Azevedo com uma bancada com equipamento de som, de luz e de vídeo. É um projeto que visa servir cerca de 2 mil alunos da escola e as coletividades envolventes à escola, em suma toda a freguesia. Volta ao PF2! Volta ao PF2! Volta ao PF2! Volta ao PF2! Obrigado.